Você precisa de 5 talismãs mais para derrotar o super dragão. Só que eu não apanhei por causa da falta de level. Eu apanhei porque demorei para perceber o que tinha que ser feito. Esse que é o problema do jogo que está em inglês, né cara? Isso aqui aumenta os pontos, né? Rapaz, deixa eu ver aqui. Incrementa o dinheiro. Aumenta 1 ponto de vida. Melhora o encontro de acessórios. Tá, isso aqui é para eu encontrar melhor armas e escudos nos baús. Não, vamos turbinar a experiência mesmo. Se tivesse um aumento de defesa aqui, por mínimo que fosse... Ah tá, eu já aproveitei os pontos que eu tinha acumulado dos levels e já dei um novo upgrade das habilidades da personagem, né? Agora que eu já sei o que fazer, né? Vamos poder seguir normalmente. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Como é que está o equipamento? Está tudo consertado? Sim. Já consertamos tudo. Eu estou esquecendo de usar esse Strong Drought aqui. Tem que usar isso. Mas beleza. O problema vai ser o que nós temos que fazer para o chefe se tornar vulnerável. Nós vamos enfrentar o espírito da morte nesse vídeo aqui. E temos que acender a tocha de algumas estátuas para tornar ele vulnerável. Só que é aquela, você acende a tocha e aí a luta fica normal, não tem? Chefe é pelão. Vamos lá. Se eu estiver enganado é nível 25, né? 22, aqui. 25, deixa eu ver os outros ali. 28, 30, 27. Isso aqui vai ser a próxima fase. Muito bem. Level 25. Nos catacombs, os cabelos brancos brancos estão estrelados ao meio do que o olho pode ver. O número dos mortos é a única indicação restante dessa região. O número dos mortos é a próxima prosperidade. Agora eu resolvi que vou... Eu resolvi que vou... Eu resolvi que vou... Eu vou aprender a usar melhor essas frutas aqui. Oh, uma fada apareceu. Essa fada não apareceu na jogada de preparação. Eu não posso deixar a personagem parada, não tem? Eu não posso deixar ela parada. Se eu deixar ela parada, ela começa a... Ela começa a... A... Comer a fruta. Então vamos continuar nos movendo. É... 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 Muito bem. Você não pode... Segundo o Russo, você não pode deixar o personagem da segunda mordida. A segunda mordida é o que vai fazer ele voltar a vida, não tem? E que vai gastar a fruta, no caso. Tem alguma coisa aqui? Opa, um esqueletinho. Ai, me pegou. Sério? A outra... A outra Amazona tá usando... Ai, sacanagem. A outra Amazona tá usando... Tá usando... Magia ali, é? Acho que o jogo não deixa ver, né? Não, não deixa ver. Ih, caramba. Olha o tanto de item que saiu. Eu acho que esses itens acumulados aí, eles não... Tá, acabou a fruta. Eles não servem pra experiência, né? Deve aumentar muito um pouquinho, não vale a pena. A noite é muito... Qual caminho você vai levar? Muito bem. Vamos pegar a Rota 2. Cadê a outra Amazona? Ela... Ué, ela... Ela tava usando um pergaminho ali. Ah, tá ali, ó. Blizzard Scroll. Ah, tá. Ela realmente... Ela realmente tem um pergaminho. Beleza. Bem, agora... Vai começar. Ó... Onde é que tem uma tocha aqui? Ali, ali, ali. Dessa vez eu não quero ficar passando... Não quero ficar passando problemas... Por entrar num lugar cheio de fantasmas e não ter uma tocha pra matar eles. Nós vamos precisar de tocha aqui até pro chefão, rapaz. Ó, massa essa trilha sonora, hein? Alguém pega essa tocha aí, por favor, vai. Beleza. Abre o baú, campeão. É, alguém vai pegar essa tocha ou não vai? Rapaz, eu tô deixando o dinheiro pra trás aqui, porque eu realmente não tô vendo. Ainda bem que o nosso bot... Beleza. Eu vi um gameplay... Onde o cara... Caramba, já morreu alguém? Sério? Sério? Meu Deus. Beleza. Eu vi um gameplay de um cara que tinha upado a... Upado a Amazona... Vamos ver se o pessoal pega... Alguém pega... Aí, beleza. Upou a Amazona pra que aquela habilidade dela de girar no ar, que eu só posso fazer duas vezes... Alguém pudesse fazer... Alguém pudesse fazer... Esse aqui pode usar quatro vezes, esse aqui? Beleza. O cara podia usar umas 4 ou 5 Então ele pulava e girava De um lado ao outro E ele finalizava fazendo aquele golpe com a machadada Para baixo Que ele também deve ter upado ao máximo Então ele causava um dano gigante com aquilo ali Mas no final do vídeo eu descobriu porque o cara causava um dano tão alto Ele estava no nível 99 Mesmo jogando no No nível Chegou o chefão Abre Não tem o que fazer contra ele aqui Tem que fugir Foge e ache uma tocha Beleza Agora podemos causar dano nele Só deixar o safado aparecer Cuidado Vai atacando ele Vai atacando ele até Até a tocha apagar Corre, 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 corre Beleza Pode dar a tocha Agora está mais tranquilo Ai caramba Ai O cara me pegou no ar Ressuscita Ai Estava ressuscitando o pessoal Ai que chatice esse chefo agora Olha que palhaço Olha que palhaço Olha que palhaço A luz divina Fade e a esperança Uma esperança Uma vez mais A esperança E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até levantar Apesar de a gente ter morrido, porque o bicho é forte, né? Olha o dinheiro que eu usei ali pra ressuscitar o pessoal. Perdi 1.500 de dinheiro. Fiquei com 1.330 de dinheiro no final? Muito bem, vamos voltar. Se eu seguisse, eu ia conseguir 100% mais de dinheiro na próxima jogada. Não, vamos voltar. Rapaz, esse vídeo ficou curto, hein? Dez minutos só de vídeo? É a diferença de quando você já sabe o que tem que fazer, né? O talismã dourado. Ou melhor, o talismã amarelo, né? Yellow Talisman. Deixa eu ver aqui, classe B. Ih, rapaz, esqueci que eu tinha pegado uns acessórios melhores na jogada de preparação. Esqueci de equipar. Ranking B, não, não tem nada aqui que realmente me interesse. Vamos vender tudo. Tudo. É bom que a gente consegue uma graninha a mais. É, eu já tô vendo que eu vou ter que dar uma formada boa, hein? Bicho de nível... Fase de nível 27 não tá adiantando muito? Deixa eu equipar aqui as coisas, peraí. Deixa eu achar, né? Tinha uma bota no meio da lista lá. Esqueci do botão. Acessório. Não, isso aqui. É aqui, né? Oi. 26 de defesa? Mas dá pra colocar agora, né? Sim. Vamos ver se tem alguma coisa melhor. Desce. Ah, tá do melhor pra cima, né? Por enquanto, acho que é só isso mesmo. Deixa eu ver armas. Não. Se bem que isso aqui é um acessório, né? Ah, tinha um acessório com uma defesa maior. Mas por que que o jogo não indicava? Ué. Ué, por que que o jogo não diz que é melhor? Tem que ver aqui, né? Se eu ficar... Eu perco os status? Se eu ficar extending? É o que? Extender? Parado em pé? Alguma coisa, não lembro. Beleza. 25 aqui. 26 no acessório. Arma. É. Ah, tá. Eu tinha pegado umas armas mais fortes do meu. 64. Olha só. Esqueci de levar essa arma monstra. Se bem que o vídeo que eu assisti o cara jogando, ele achou uma arma que tira 225, 250 de força. Que era... O russo falou pra mim que são as armas pós-game, não tem? Pós-zerar. Ele disse que vai ter um extra, só que esse extra pra ser feito exige muito farm, não tem? Você até quebra o limite do level 99. Bem, estamos com armas bem mais fortes agora. Deixa eu... Arrumar a bolsa aqui. 37,77. É. É, deixa essa aqui também. Beleza. A gente realmente estava com coisas melhores que eu poderia ter usado durante o vídeo. E eu esqueci de usar a posição de aumentar a força. Quando eu lembrei, cara, já estava uma baderna tão grande que eu nem ia conseguir selecionar o item pra usar. Não, não, não. Pera, o que é isso aqui? Ah, uma nova bolsa? É, mas o jogo não deixa eu comprar uma nova bolsa, né? Acho que só depois que terminar os eventos aqui, e reparar itens. O que você gostaria? Ué, eu não estraguei nada? Tá bom. O jogo está dizendo que eu não estraguei nada? Deixa eu... Vamos ver quem que a gente consegue ressuscitar aqui. Resurrection. Uma feiticeira de level 31. Ótimo. E eu acho que eu estou com outros personagens de level 30, né? Sim, eu acho que level 30... Vamos pegar esse anão aqui só pra garantir. 29? Eu sei que tem vários. Eu estou com vários de level 29. Vamos... Vamos sepultar esses aqui. Eu sepultei um grupo, é... Jogando em off, e acabei ganhando... Um anel que invoca gelo. Mas é difícilmente eu vou usar. Rest in peace. Muito bem. Rapaz, pra você conseguir ganhar item, ao pós sepultar... Os esqueletos que você encontrou, você tem que sepultar uns 10 de uma vez, cara. Pra ganhar um item. Ahn... Escolha seus aliados. Beleza. Rapaz, eu vou ter que dar uma farmada antes de gravar o próximo vídeo, hein? Nível 30. Essa aqui que estava com a gente agora. Outra feiticeira? Feiticeiro... Vamos levar o anão, né? Senão fica dois feiticeiros. Se bem que... A gente pode tirar essa segunda amazona aqui e colocar o cavaleiro. Level 30 também. Muito bem. Porque assim nós temos... Dois casais na nossa equipe. Vai ser engraçado se o anão pegar a amazona, que é 10 vezes maior que ele. Deixa eu ver. Beleza. Beleza. Todo mundo mais forte que eu. Aqui não importa os meus ajudantes. Tem que ser superiores mesmo. Pra facilitar a minha vida. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desejos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards e encontre os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau. 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 Tchau.